Olá, boa tarde a todos. Diferente um pouco do restante dos palestrantes, o meu segmento é um pouco diferente. Para a gente poder entender um pouco como é o meu segmento, e que negócio que eu opero, que negócio que eu trabalho, eu vou perguntar para vocês, para eu ter um feedback disso. Eu trabalho com produto erótico. Então, para eu poder entender quem são meus clientes aqui, eu gostaria que levantassem a mão aqueles que já compraram um vibrador. Numa sala dessa eu tenho uma cliente. Então, por aí vocês verem como é o meu segmento. Ele é um mercado que existe, ele é grande. Eu vendo mais de 2 mil vibradores por mês, e aqui tem uma pessoa que comprou. Então, ele é meio que um submundo da web. Apesar de ser o precursor disso tudo, o primeiro site e-commerce que existiu foi um site, Sex Shop. Então, ele começou isso tudo. Vamos falar um pouquinho de quem sou eu. A minha palestra era um pouco diferente de todo mundo que passou por aqui. Porque quem passou por aqui, e eu acompanho já o e-commerce Brasil há um bom tempo, são pessoas, geralmente, técnicas, que trouxeram para vocês informações técnicas sobre e-commerce. E, no meu caso, um pouco diferente, eu não domino essa técnica. Na realidade, eu sou um empreendedor. E vim contar para vocês o meu case, a minha história. E participo, como vocês, de várias palestras e aprendo muito com histórias. Eu sou mineiro, adoro uma história, adoro um caso. E aprendo, às vezes, mais com um caso do que com coisas técnicas. Porque a web, eu acho que a gente tem que pensar ela um pouco diferente, sair um pouco dessa técnica. Eu acho que o segredo talvez possa estar aí. Por isso que eu não venho falando que eu sou o expert em e-mail marketing, o expert nisso ou naquilo. Eu sou um homem de negócios, eu sou um empreendedor, e talvez eu seja, eu acredite que seja, um expert em pessoas. E é isso que eu busco no meu negócio. Nós vamos falar um pouco disso. Mas, para mim, andar com isso, eu queria saber quem são vocês. Eu queria saber aqui quem trabalha B2B. Porque nós vamos falar de B2B aqui. Então, aqui a gente tem algumas pessoas que trabalham B2B. Existem pessoas do varejo que já tem site varejo. E pessoas que vislumbram montar um e-commerce. Bom, legal. Então, a gente está bem dividido. A gente vai tentar falar um pouquinho disso aí. Um pouquinho de cada coisa. Bom, a minha história começa há um bom tempo atrás. Ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, eu vou trabalhar com produto erótico. Até porque, na hora que a gente está falando de produto erótico, isso para mim não é nenhuma novidade. O que acontece? A sala esvaziou. Vocês notaram que a sala deu uma esvaziada? É porque a gente está falando de tabu. A gente está falando de uma coisa que ninguém quer falar. Todo mundo faz, mas ninguém quer falar. É mais ou menos igual droga. Então, o que você vende? Eu sou o cara que, na hora que chega na festa, fala assim, você trabalha com o que? Eu tenho um site disso. E você, eu faço aquilo e tal. E aí pergunta para mim, e você, Paulo, o que você faz? Eu mesmo produto erótico. O cara, hã? O quê? Produto erótico. Hã? O quê? E aí, o cara, muitas das vezes, no meio do bolo, todo mundo brinca e tal. Na hora que o pessoal se afasta, chega um cara do meu lado e fala comigo assim, aqui, aquela bomba peniana, ela funciona mesmo? Então, essa é uma particularidade do meu negócio. E a gente vai falar um pouco disso aí. Eu trabalhei 20 anos no varejo, com lojas físicas. Eu tinha uma rede de lojas de acessório automotivo, em Belo Horizonte. E, como eu disse, ninguém acorda e fala que vai trabalhar com produto erótico. Mas eu vi o meu mercado findar. E é legal, porque a cada ciclo, eu vejo que isso vai acontecer com mais frequência. Então, é legal a gente estar antenado para isso, estar antenado para essa mudança, para esse poder de mudança, porque os negócios vão mudar daqui para frente cada vez mais rápido. E eu vi o meu negócio findar, eu vi o meu negócio acabar. Por quê? Porque eu trabalhava com acessórios automotivos. Então, eu equipava carros. Os carros, eu não sei se vocês lembram, mas há tempos atrás, eles vinham sem nada. Vinha com volante, banco e motor. E aí eu entrava. O meu ticket médio era bem alto. E nessa mudança desses carros, esses carros passaram a vir com som, com alarme, o meu ticket foi baixando, o meu negócio foi miando, e eu tinha que procurar uma saída, eu tinha que procurar uma oportunidade. E eu tentei várias coisas. Eu adoro plano de negócio, então eu quebrei várias empresas no papel, mas não achava nada que identificasse comigo. E hora nenhuma eu pensei em produto erótico. Mas, bom, estava eu e minha esposa vendo televisão, o Jô Soares, me chega uma paulista, inclusive, me senta lá e fala que ganhava 15 mil por mês vendendo próteses, eu não sei se vocês lembram disso, mas ela colou até umas próteses na mesa do Jô Soares. E eu brinquei com a minha esposa, a minha esposa não fazia nada, eu falei com ela, vou colocar você para vender isso aí e tal. Beleza. Continuei meu trabalho, minha esposa um belo dia chegou para a gente, chegou para mim e falou comigo, olha, conversei lá na academia e o pessoal tem interesse nas próteses, nos pênis, e aí, como é que você vai fazer? Eu falei, você está louca, mulher? Você está louca? Vai vender pênis agora? O que eles vão pensar de mim? Que eu não tenho, coisa do tipo. Mas, bom, em cima disso, passaram-se mais duas semanas, ela voltou e falei, falei com as minhas amigas, vai ter uma reunião aqui em casa e eu tenho que estar com esses produtos na mão. Você é empreendedor, você adora fazer negócio e tal, agora eu preciso disso aqui para trabalhar. Falei, meu Deus do céu, vou ter que comprar pênis. Como é que compra pênis? Como eu falei, ninguém acorda querendo montar um negócio de produto erótico. Mas, bom, vai eu comprar pênis. Liguei, fui procurar fornecedores e é mais ou menos assim, é igual ao mercado de drogas. Você liga, ah, eu quero, você quer? como é que é e tal. E aí tive uma dificuldade danada de entender isso. Ele conseguiu uma, no Paraná, conseguiu uma distribuidora, conversei com a menina, a menina falou, olha, funciona assim, 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 assado e tal. Falei, ah, beleza, não quero entender disso não. Com 500 reais dá para começar? Dá, legal. Então tá. Quantos pênis eu consigo com 500 reais? Ah, você vai conseguir tantos pênis. Mas você vai colocar uma margem de 400%. 400%. Eu trabalho com acessórios de carro, acessórios de carro, um som de carro eletrônico, 30% quando tá jóia. 400%, essa mulher é louca. Eu vou comprar um pênis por 10 reais, vou vender um pênis por 40 reais? É, exatamente isso. E não faça diferente, senão você vai estragar nosso mercado. Ótimo. Comprei 500 reais, falei com ela, agora você liga para minha esposa e fala com ela como é que vende pênis, porque eu não faço a mínima ideia de como é que oferece para os outros. E nem tem coragem de falar para os meus amigos. Ótimo. Minha esposa chegou, foi, passou essa, essa, essa condição, a moça ligou para ela, explicou para ela chegar nos 500 reais. Entregou para minha esposa, uma semana depois, minha esposa me entrega 2 mil reais. Quero que você compre de produto. Falei, você está louca? Você vendeu esses pênis tudo? Tanta gente assim usa pênis? Usa. Usa. Ninguém levantou a mão aqui, certo? Mas usa, porque vende. Ótimo. Peguei os 2 mil, falei com ela, legal, 2 mil reais, comprei 2 mil reais, ela fez 6 mil reais. Meu Deus do céu, 6 mil reais. Compro 6 mil reais. Falei, não pode, não pode, é, bom, eu sou um, um expert, eu sou um empreendedor expert, sei o que aconteceu, é a rede de contato dela. Na hora que todas as amigas dela comprar pênis, acabou, ela não vai vender mais para ninguém porque todo mundo já tem pênis. Beleza? Beleza. Foi lá, foi trabalhar, fez 6 mil reais. fez 20 mil reais. Eu simplesmente olhei para aquele negócio e falei, meu Deus do céu, o negócio está aqui e caiu no meu colo. E é assim que a gente começa no ramo erótico. E aí eu fui pesquisar, eu fui conhecer um pouco desse mercado, eu fui tentar entender um pouco desse mercado. E quando ela começou a revender, o que acontece quando o seu vizinho troca de carro? O que acontece quando o seu vizinho compra um carro importado? Primeira coisa que ela quer saber, porque é natural do ser humano. Meu Deus do céu, meu vizinho está mexendo com o quê? Porque ele está ganhando dinheiro. E foi o que a minha cunhada fez. O que a Daniela está trabalhando? Porque ela está ganhando dinheiro. E aí ela quis vender também. E aí eu vi a oportunidade do negócio. Falei, legal. Liguei para a moça do Paraná, falei, você não conta para ninguém que você está me vendendo, não. É igual droga. Então, vou passar para uma moça aqui que viciou e deixa que eu passo. Beleza? Beleza. Passei para a segunda moça. Em seguida, passei para a terceira, que foi minha secretária, que também queria vender os produtos. E como a lucratividade é muito boa, e por que dessa lucratividade, a gente poderia entrar mais a fundo nisso, se a gente tivesse tempo, mas como a gente não tem, por que dessa lucratividade? Vocês conseguem imaginar alguém, um homem, negociando um masturbador, uma mulher negociando um pênis, ou passando em sex shops e fazendo orçamentos, do tipo, olha, eu tenho esse pênis por 10, o senhor é quanto? Isso não existe nesse mercado. Então, quem quer, quer, compra e não discute. Por isso dessas margens. Hoje, elas até estão tão menores, porque a coisa já tem crescido bem, graças a Deus, mas, naquela época, era assim, ninguém pesquisa, ninguém olha, ninguém busca, e é uma coisa que você quer e quer e pronto. E por isso dessas margens. Mas, bom, com a minha secretária, com a minha cunhada, com a minha vizinha, na hora que eu olhei, eu tinha sete pessoas vendendo produto para a gente. E aí, o que eu fiz? Comprei uma mala vermelha para cada uma, porque era legal sair de mala vermelha vendendo produto erótico, só que essas malas começaram a ficar pesadas. Começaram a ficar pesadas, e a minha esposa falou, olha, eu tenho um milhão de produtos, não dá para me sair com mala, porque daqui a pouco eu vou ter que comprar um caminhão para levar os produtos. Pô, vamos fazer um catálogo. Legal, vamos fazer um catálogo. Aí eu fui fazer um catálogo, eu tinha um conhecimento básico de CorelDRAW, acho que todo mundo no mundo tem um conhecimento básico de CorelDRAW. Eu também tenho. Fui fazer esse catálogo. Criei esse catálogo, cheguei na gráfica, falei, quero rodar esse catálogo. Aí a gráfica falou, legal, 160 reais cada catálogo. Eu precisava de sete. Falei, putz, mas é um negócio que a lucratividade é alta, lembra que eu falei? Então eu falei, poxa, eu vou investir. Fui lá, mandei rodar o catálogo. E aí nasceu o nosso primeiro catálogo, sete catálogos. E elas começaram a vender, não precisaram mais carregar essa mala. E aí eu conheci, sem perceber, o modelo de venda direta. O modelo porta a porta, que é o modelo que a gente trabalha. Então eu costumo brincar, Viviane até brinca, que o meu modelo é B2B2C, que é o modelo porta a porta para o ramo erótico. E daí a gente começou o negócio. A primeira coisa que eu encontrei no meu negócio, tabu, preconceito. Exatamente o que acontece aqui. E não acontece só aqui, acontece no banco. O banco tem uma taxa diferente para o meu negócio, porque o meu negócio, de alguma forma, ofende o banco. É mais ou menos aquilo ali. Entendeu? Está todo mundo preocupado com a minha orelha, mas ninguém está olhando o rabo. É como se ninguém fizesse sexo mais. É como se ninguém nunca mais tirasse a roupa. Então é por aí que acontece. Então tudo é meio complicado. Então eu me deparei com esse tabu. Sabe o que eu fiz na hora que eu me deparei com esse tabu? Eu adoro. E temos que lidar com ele e com preconceito social. E aqui eu falo um pouco do que é preconceito justamente para a gente trabalhar isso. Porque a gente tem que acabar com isso, a gente tem que parar com isso. E até então eu entrei no negócio, estão lembrados que eu entrei no negócio por causa da lucratividade? Poxa, eu nasci de novo, hoje eu não tenho mais loja de varejo, hoje eu estou nesse negócio e eu amo o que eu faço, eu amo muito, eu gosto muito. Porque a gente consegue mexer de alguma forma com a intimidade das pessoas e melhorar relacionamentos. E isso é muito legal. E é legal quando as pessoas chegam aqui e falam de números, e eu não vim falar de números. Está lembrado que eu falei que eu não vim falar de números? Eu vim falar de negócio. Porque muitas das vezes negócios não são números. Eles, de certa forma, em algum momento eles vão virar número e vão chegar em números. mas pessoas não são números. E eu aprendi isso com o mercado de venda direta. Eu aprendi que a gente tem que... que o valor maior das coisas está em relacionamento e não em números. E eu acho que é isso que falta. E eu não sou de nenhuma igreja, mas eu vim pregar um pouco disso. Eu vim pregar que números é legal, é muito legal, a gente tem um monte de parceiros aqui para ajudar nisso, mas a gente tem que parar e pensar em pessoas, que talvez esse vai ser o diferencial. E é isso que eu tenho trabalhado. Em junho de 2008 nasceu a empresa. E por que a minha empresa é tão complicada? Pelo menos eu acho que com todo mundo que a gente vai falar a gente percebe isso. Porque ela é uma empresa de produtos eróticos. Certo? Algo diferente, algo excluso socialmente, algo difícil de lidar socialmente. Número um. Ela é um B2B web. Talvez eu esteja aqui por ser uma das poucas empresas B2B. Empresa B2B é difícil, é complexa, é diferente, o sistema é diferente, nós vamos falar um pouco disso também. E talvez por isso eu esteja aqui. E eu estou no mercado de venda direta. Já viu aquele cara que tudo deu errado na vida dele? Ele só pegou, nunca chegou alguma coisa para ele assim, opa, está aqui, está bem, é mais ou menos por aí, o mercado erótico é isso. E o B2B também é isso. E o venda direta também é isso. Porque quando a gente fala venda direta, a gente fala de Natura, a gente fala de Avon, a gente fala de Herbalife. Vocês estão ouvindo algum nome pequeno? A gente fala de boticário, a gente só fala de players grandes. E aí se imagina que tem que ter muita grana para entrar. E é mentira? Não, é verdade. Então, pisar nesse terreno de gente grande sendo pequeno é bem complexo. Mas nós vamos falar um pouco disso. Bom, a internet. Eu tive um... É legal estar isso aqui, na hora do almoço, eu conversei com uma moça aqui e ela falava que tem que ter muita grana para entrar na internet. Eu entrei em 2008, não tem muito tempo, mas eu falei com ela que eu sou capaz de montar um site hoje com pouca grana. E realmente sou, porque não existe essa coisa. Eles pregam uma coisa aí fora, e eu não estou aqui para derrubar ninguém, pelo amor de Deus, até porque eles estão todos aqui, mas essa coisa de que é um rio de dinheiro, eu tenho que ter a melhor plataforma, eu tenho que ter a melhor... Claro, você tem que pensar assim quando você está pensando em números. Se você está pensando em números, você vai ter números. Se você pensar em pessoas, talvez a gente possa minimizar isso aí. Talvez a gente possa fazer um startup bem mais aceitável. Então, a internet nunca vai ser, acredito eu, porque ela é ainda uma coisa bem social. Então, se você tem uma boa ideia e pensa pessoas, você não precisa de um rio de dinheiro para dar certo lá, não. Você precisa só de muito trabalho e pensar gente, porque a gente não é número. O foco em artigos eróticos, através do sistema de venda direta, porta a porta. Hoje a gente conta com mais de 30 mil consultoras em todo o Brasil, sendo 12 mil aqui em São Paulo. O meu principal mercado é São Paulo. Apesar de estar em Minas Gerais, a gente remete o produto para São Paulo. Diferencial. Construção de ambiente de interação entre empresa e consultores, entendendo os anseios e necessidades que acompanham várias histórias de sucesso. A gente cria história. Na hora que a gente ouve falar da Natura, eu acho legal isso, porque as minhas consultoras, de alguma forma, elas sempre estão me comparando com esses grandes desse mercado. E quando fala de Natura, todo mundo brilha os olhos e tal. A Natura, a Amerikay, a Boticário. Será que essas empresas são números? Será que elas construíram tudo isso em números? Eu estava em uma palestra aqui hoje da Web Cosméticos, Cosméticos Web, alguma coisa do tipo, e ele falou que 70% desse mercado de cosméticos é da Avon, da Natura, e da Boticário e tal. Por que será que é deles? A gente tem e-commerce, a gente tem o Web, a gente tem um monte de coisa, e esses caras estão na frente. Por que eles estão na frente? Talvez porque eles não estão pensando produtos. Talvez o produto da Natura não seja tão bom quanto vocês imaginam. Ele é excelente. Mas talvez o diferencial não seja esse. Talvez o diferencial seja relacionamento. E talvez essa seria a melhor coisa que a gente pode levar para casa hoje. Pensar um pouco o relacionamento. Porque quando eu saía disso aqui, eu saía cheio de números na cabeça. Fora o universo Web, que é cheio de back-office, é um universo totalmente diferente. Eu tinha três anos de Web, e na hora que eu comecei a ouvir isso, eu falei, gente, vou fechar meu site, porque eu não sei nada de Web. Então não precisa ser essa coisa alucinógena, não. A gente tem que pensar pessoas. Então vamos aprender um pouco com esses caras. Vamos entender um pouco a venda direta. O Brasil está em terceira posição mundial de movimento financeiro em venda direta, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. Então tem um mercado enorme aqui ainda para ser explorado. Tem muita gente vindo aí, mas tem espaço para mais gente. Então quem está no mercado físico, quem está no mercado Web, é um caminho a se pensar. A venda direta é muito legal, mas não vá nela pensando em números, porque provavelmente você vai ser mais um que vai quebrar a cara. Pensa um pouco diferente. Já são mais de um milhão de brasileiros nessa profissão, responsáveis por mais de 60% do total de faturamento de cosméticos no Brasil. Exatamente, vem contra o que o rapaz falou na outra palestra. Então, justamente, será por que a venda direta absorveu isso? Talvez porque ela pensou diferente. E no mercado erótico? A venda direta representa 20% do faturamento do setor, 70% dos consumidores são mulheres, que eu só tenho a agradecer, encanto com ela todos os dias, porque eu acho que em pouco tempo elas vão dominar o mundo, porque elas têm uma mente aberta, ao contrário dos homens, e elas estão, sim, a fim de levar coisas novas para o relacionamento, estão a fim de acontecer, por isso elas são responsáveis por esse mercado, elas são responsáveis por quebrar tabus. Se dependesse da gente, dos homens, talvez isso não aconteceria. O faturamento do setor cresceu 80% nos últimos quatro anos. Eu poderia falar que isso aqui, eles jogaram bem para baixo, porque se a gente falar em, na real, é meio assustador o tanto que o nosso mercado cresce. Ele é um terreno fértil, porque ele é novo, porque ele é recente. Gente, nós somos um bebezinho no Brasil. Lá fora, ele já está bem mais maduro, ele já é um jovenzinho. Tem muito ainda o que crescer, mas aqui ele é um bebezinho, então tem muita coisa para acontecer nesse mercado ainda. E, sim, hoje ainda se trabalha com margem de 400%. Ou seja, tem espaço para trabalhar. 85 mil consultores vendem produtos sensuais no Brasil. Vamos tentar falar um pouquinho aqui da diferença, que é um dos tópicos, do B2B para o B2C. Tem alguns aqui que levantaram a mão, que já trabalham B2B, então eles vão entender um pouco. Aqueles que não trabalham, é legal saber, mesmo que você não vai operar isso, porque são diferenças gritantes. E muitas das plataformas que estão aí fora não estão preparadas para esse segmento. Existem, sim, ferramentas que eles acreditam que podem ser fatores relevantes, e que, na verdade, na hora que você vai a fundo, falta. Falta muita coisa ainda. Porque no B2B, o contato com o cliente tem que ser mais próximo. A gente tem que pensar relacionamento. E esse pessoal dessas plataformas tem pensado muito números esquecidos de pessoas. Os preços são fechados ao público. E no B2C, os preços são abertos. Então, no B2B, o cliente não quer que eu abra o meu preço. Porque ele vai revender o produto. Ninguém quer me achar. Se você procurar meu site na internet, eles não querem que você me ache. Porque se você me achar, você pode cadastrar, pode ter acesso aos preços, e aí você vai ter acesso ao produto. Então, enquanto está todo mundo correndo de encontro a fazer com que o cliente ache ele, muitas das vezes eu tenho a reclamação do tipo assim, olha, o seu site está muito fácil de encontrar. Eu coloco lá no Google e chego em você. Então, aí você vê uma diferença gritante do B2B para o B2C em determinado momento. Os revendedores não gostariam que os consumidores finais tivessem acesso ao site. A campanha que eu faço tem que ser segmentada. Eu tenho que acertar em cheio em alguém que eu acredito que vá revender os produtos. Caso contrário, eu vou ter problema. Já no B2C, não. A divulgação é de extrema importância e são mega campanhas. Elas são segmentadas, sim. Não vamos falar que não é, mas bem menos do que no B2B, onde eu preciso de encontrar realmente quem tem interesse em revender o produto. O revendedor se preocupa com as suas margens de lucro. O cliente está em busca constante pelo melhor preço. Aqui, o cliente do B2B está preocupado quanto ele vai ganhar na hora que ele vendeu o produto. No B2C, não. Ele quer o melhor preço. E hoje, se você tiver o melhor preço, ótimo. Se você não tiver, amanhã é outro. Análise de cadastro para comercialização. Eu analiso o cadastro para ver se eu vou te vender o produto. Porque se você não for revender o produto e for utilizar disso em benefício próprio, eu tenho que remodelar. Já no B2C, análise de cadastro para envio do produto, para análise de crédito, esse tipo de coisa. No B2B, o preço de distribuidor e sugestão de preço de venda para o consumidor. Eu tenho que pensar as duas pontas. Eu tenho que pensar quanto eu vou vender e quanto a minha cliente vai revender. E daí eu tenho preço sugestivo no meu catálogo. Então eu penso dois preços. No caso do B2C, preço final ao consumidor. No B2B, material de apoio às vendas. Eu tenho que ajudar aquela pessoa a revender o meu produto. No B2C, não. No B2C eu preocupo só com o produto. Eu te entreguei o produto e finalizou. No meu caso, não. Eu entrego para alguém que vai revender, então eu preocupo com essa outra pessoa. Baixo o volume de clientes, porém... Aliás, processo de compra mais longo, racional. Processo de compra imediato, emocional. O meu cliente, ele compra... Eu tenho clientes que compram toda semana, eu tenho clientes que compram duas vezes por semana, eu tenho clientes que compram, no mínimo, uma vez por mês. Então eu tenho um relacionamento com ele a longo prazo. E no B2C, muitas das vezes, não. Não que não exista, mas é menor. Informativo do produto e como vender esse produto. Eu falo do produto e eu tenho que falar como a pessoa vai vender o produto. Olha, isso aqui é uma prótese. Ela trabalha assim, assim, para você vender, você explica para a sua cliente que ela faz isso, 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 e dessa forma que ela vai funcionar melhor. Ok? Ok. Eu tenho que dar treinamento. Eu tenho um custo com treinamento. No B2C, geralmente, não. Informativo e especificação somente do produto. Eu tenho que falar do produto e como vender o produto. Baixo volume de clientes, porém, seletos. O nosso número de clientes nunca vai bater num varejo. O varejo, geralmente, tem números bem maiores. Porém, o nosso público é um público mais seleto. O que importa é estar em sintonia com o cliente. Relacionamento com o cliente. No B2C, o que importa é estar em sintonia com o cliente. Aquilo aí é uma afirmativa correta, não é? Só que ninguém está pensando naquilo. E é isso que a gente tem que trabalhar. Aquela deveria ser a importância maior do B2C. E não é isso que eles estão pensando. Eles estão pensando em números. Então, para aqueles que já estão no mercado e para os outros que querem, pensem diferente, tenta pensar diferente. Porque o que eu tenho visto, quando a gente tem um site, quando a gente está no mercado, todo mundo procura a gente e quer uma opinião. E aí, como é que é? Como é que é esse mercado? Como é que vende? Como é que ganha dinheiro e tal? E esquece do cliente. Ninguém está mais preocupado com o cliente. Todo mundo quer saber como é que ganha dinheiro. Ninguém está preocupado com o que ele está vendendo, o que ele está entregando, o que a pessoa está recebendo. Então, vamos pensar um pouco nisso aí. Vender produtos ou vender momentos? É complicado. Eu não sou pastor de igreja, não sou, mas, talvez a coisa mais alarmante, ninguém vai subir aqui, ninguém vai chegar em um palco desse aqui e vai falar o que eu vou falar agora. Mas, tenta vender amor, tenta pensar amor, tenta pensar no próximo. Ah, minha marca é de luxo, e para me entregar, eu tenho que criar todo um processo e tal, porque aí é como se eu estivesse criando uma ratoeira para poder pegar, e aí eu te pego, e aí você vai, vou te contar uma história legal do meu produto, e vou te pegar, e vou tomar seu dinheiro, e, poxa, joia. Será que é isso que a gente tem que pensar? É complicado um cara que vende produto erótico falar isso. Mas o pensamento, será que o pensamento é esse? Será que a gente vai sair daqui pensando nisso? Eu espero que não. Porque o que tem feito a minha vida diferente é pensar diferente. é pensar em pessoas, não em produtos. É pensar em relacionamento. Então, não tem mágica. Nenhum desses players que estão aí fora vão fazer milagre. Vai lá fora todo mundo e vão pegar uma sacola, vão pegar o melhor de pagamento, o melhor plataforma, a melhor... Vamos investir uma grana e vamos montar um negócio. É garantia de sucesso? Vários. Já vi vários que fizeram isso e não tiveram sucesso. Então, eu acho que cabe a gente pensar um pouco nisso, pensar no próximo. Pensar em gente. Não pensar em produto ou pensar em números. Geralmente, um monte de gente chega para mim e fala assim, lembra da casa do vizinho? Poxa, eu quero ganhar dinheiro. Esse negócio seu é bom, hein? Esse negócio dá dinheiro. Poxa, o negócio desse cara é legal. O cara tem 30 mil consultoras. O pedido mínimo dele é 200 reais, vou fazer conta. Poxa, esse cara está ganhando uma grana, vou mexer com produto erótico amanhã. Porque dá dinheiro? É o que você gosta de fazer? Você vai acordar de manhã cedo, feliz, satisfeito com o que você está fazendo? Será que compensa? Será que é isso? Vamos pensar um pouco nisso. Eu vou deixar aqui esse pensamento, mas antes disso eu queria mostrar para vocês, a gente faz depoimentos, a gente faz curso no Brasil inteiro. Porque um dos grandes segredos do nosso negócio é justamente treinamento. E a gente faz treinamento em todo o Brasil, e nesses treinamentos, a gente filma os treinamentos, e ali a gente colhe depoimentos durante o treinamento de consultoras. Consultoras nossas. E eu queria que vocês vissem o depoimento de uma consultora. E igual, ela tem várias. Eu comecei no mercado erótico há mais de um ano. Comecei como uma brincadeira. Queria aumentar a renda, ter uma renda extra no Rio de Janeiro, a cidade onde eu morava. Eu comecei a foliar um catálogo, e de repente falei, poxa, será que seria uma boa ideia? Cheguei no meu trabalho, e perguntei, ofereci para os amigos, para ver, gente, olha, eu estou com um catálogo para vender produto erótico, acho que vou entrar nesse ramo, o que vocês acham? E a aceitação de imediato foi geral. Todo mundo gostou, todo mundo achou que tinha tudo a ver comigo, e desde então eu não parei mais. Um ano depois voltei para Belo Horizonte e decidi que isso seria o meu ramo profissional, como consultora de produtos eróticos. Então eu comecei a me capacitar, a trabalhar de forma mais profissional em relação a isso, e hoje eu acredito que é tudo que eu gostaria de fazer para o resto da vida. Acho que, e mais do que vender produtos, durante o tempo que eu passei brincando como consultora erótica, ou como uma vendedora de produtos eróticos, o mais gostoso foi poder vender sensações, poder ver resultados positivos acontecendo na vida das pessoas. É gostoso poder saber que você vende mais do que produtos, você vende prazer, você vende emoção, você vende satisfação, você poder oferecer para uma mulher que ela pode muito mais. Então isso foi uma das coisas que mais me impulsionaram e mais me deram, literalmente, prazer de trabalhar com o mercado erótico. Eu acho que é uma profissão bastante inovadora, empreendedora, e isso para mim é fantástico. Eu acho que é isso que vale a pena, é por isso que eu trabalho. Não me interessa muito o carro que eu vou entrar ali fora, mas me interessa isso. Isso faz diferença pra mim, isso me faz melhor. Eu acho que, se cada um pensasse um pouquinho assim, a gente teria uma sociedade bem melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.